O Banco Central Europeu vai ser o principal protagonista do finalmente acordado projeto da União Bancária Europeia. Vai caber ao BCE a regulação central de todos os bancos da União Europeia, de Portugal à Finlândia, e quando houver problemas, decidir quais os que são liquidados e quais os que podem ser resgatados. Para o Comissário Europeu Michel Barnier, o projeto agora acordado entre o Parlamento Europeu e os 28 é revolucionário. Estou absolutamente convencido de que esta reforma da União Bancária vai representar uma revolução no sistema bancário europeu. Provavelmente vai ser a mais importante reforma para nós, europeus, desde a criação do euro. Parte essencial da União Bancária é o fundo a ser amelhado durante os próximos oito anos e não dez, como inicialmente previsto. O fundo terá cerca de 55 mil milhões de euros provenientes dos bancos. E o objetivo será evitar uma nova crise, como a que o volta ao tapete de países como Portugal e a Espanha, através, por exemplo, do BPN e do Banquia, e que motivou fortes protestos populares pelo recurso a fundos públicos. A nova União Bancária pretende evitar exatamente esse recurso ao bolso dos contribuintes. Para a União Bancária ser real, só fica agora a faltar a ratificação que deverá acontecer na Ação Planar Europeia, marcada para abril.